Construídas de raiz, as quatro infraestruturas hidráulicas vão encurtar as distâncias que as populações percorriam em busca de água, bem como evitar que mais pessoas percam a vida e seus animais como resultado dos ataques dos jacarês nas margens do rio Cundene. Agradecemos da nossa água que chegamos aqui na nossa poação de Canconda, é para nossos animais e toda a população que está aqui. Os quatro sistemas contam com reservatórios com uma capacidade de armazenamento de 30 mil litros de água a cada, bebedouros e chafarizos que são suportados por painéis solares. Estávamos a rasca com água, mas agora mais ou menos estamos bons. As crianças nas escolas estão, a água está próxima. Muito tempo bebíamos no rio, agora não bebemos mais no rio, bebemos aqui na escola porque já tem torneira. Espera-se que venham beneficiar cerca de 2 mil pessoas e mais de 4 mil animais nas localidades contempladas. No caso da província de Cundene, temos beneficiado com mais de 190 pontos de água em todos os municípios da província, para além de que estes pontos de água beneficiam perto de 150 mil pessoas para consumo humano, consumo dos animais. Trata-se de um financiamento da União Europeia, implementado pela Codespa, numa parceria com a DPP e gerido pelo Instituto Camões. Para além da água para o consumo, o projeto conta também com a componente agrícola com a instalação de sistemas de rega, gota-gota, com vista a elevar os níveis de produtividade das comunidades. A terceira componente então é desenvolver a agricultura de regadio, que é um incentivo que nós, a neve da administração, estamos a procurar criar uma nova dinâmica no sentido de que as famílias não devem singir-se simplesmente por aquilo que é o tradicional, o cultivo de sequeiro, mas sim olhando pela nova realidade. Avaliado em 65 milhões de euros, além do CUNEN, esta iniciativa abrange igualmente as províncias do Namibe e Willa. Este programa tem como objetivo melhorar a segurança alimentar das comunidades rurais beneficiárias na província do CUNEN, na província de Willa e na província do Namibe, que são as províncias mais afetadas pelas alterações climáticas, para fortalecer a resiliência desta família e melhorar os seus, fortalecer os seus meios de vida e melhorar também a saúde das crianças menores de 5 anos. Populações das localidades de Canconda, Tipululo e Tipeque, na comuna de Naulina, no município de Umbádia, já beneficiam de água. Populações das localidades de Canconda, Tipululo e Tipeque, na comuna de Naulina,